Uma bebida, um espetinho. Os torcedores começam a aquecer para assistir o Potiba. Para garantir a festa e o lucro, os comerciantes se antecipam para organizar os pontos de vendas. Nós costumamos chegar aqui uma hora da tarde, que é três horas antes do jogo, para armar a tenda e tudo. Aí começa a movimentar mais ou menos duas horas antes, que é quando as torcidas vão chegando e vai movimentando o estádio. Tem que se preparar bem, porque falta muita coisa, tem que ser tudo bem, bastando quantidade. É comum ver eles aqui no dia de jogo, mas claro, no clássico tudo fica diferente. A torcida chega mais cedo para o esquenta e as vendas ficam a todo vapor. A azenda aumenta muito pelo movimento das duas torcidas. Graças a Deus está em um ambiente bem tranquilo, o policiamento está muito bom esse ano. Dia de clássico da atração das duas torcidas, quanto Potiguar, quanto Barahona. Quando é geralmente um Potiguar ou Barahona jogando com outra equipe, a torcida da outra equipe já é pouca gente. Mas aqui no estádio a gente já pode ver a concentração de torcedores maiores, tanto Potiguar quanto Barahona. Para atrair mais clientes, tem quem se organize estrategicamente. É o caso do comerciante Caio Rodrigues, que monta seu trailer em frente à bilheteria e à entrada do estádio. A gente sempre procura estar de frente à bilheteria, que o pessoal vai vir sempre procurar ingresso. Pouquíssimas pessoas procuram comprar ingresso antes, antecipado. O pessoal só deixa para comprar ingresso em cima da hora. O clássico anima o torcedor, traz à tona a rivalidade dos dois times, mas também é um incentivo maior para o comerciante local.